Chama o Roberto Tomaz ao vivo agora pra gente, porque um acidente foi registrado agora há pouco em Governador Valadares, né? Ele e o Flávio Mota estão no local e conta pra gente aí, Tomaz, por favor. Oi, Nicole, acidente envolvendo cinco veículos agora na rotatória aqui do bairro Planalto, na avenida, na 7 de setembro, na variante 7 de setembro, envolvendo aqui esses três veículos, três motocicletas que pegaram fogo depois que um caminhão, uma carreta, bateu um posto puxando a fiação, a fiação veio ao chão e esses motociclistas bateram aí, embolaram meio a fiação também ao posto e a primeira motocicleta pegou fogo incendiando as outras duas, portanto, as três com perda total aqui na rotatória do bairro Planalto e nós estamos acompanhando aqui a chegada do corpo de bombeiros, justamente com a polícia militar pra prestar o socorro devido aos condutores. Eu vou conversar com um deles, que é o Paulo Cunha, um livramento, né, Paulo, que você teve aí nesse acidente terrível que aconteceu agora há pouco. Com certeza, a gente tá aí no trabalho o dia inteiro na correria e, graças a Deus, hoje a gente pode realmente, proca pra pagar aí, que foi realmente um livramento que nós tivemos. O caminhão veio à frente e, segundo o motorista do caminhão, deslizou no barco, colidinho com o poste ali e jogou a pontada pra cima da gente. Aqui você tava em qual posição ali das motocicletas? Eu era o terceiro da moto, o rapaz da frente ali, na verdade, quando ele se libertou da asfiação, ele já tava até em fogo, entendeu? Os filhos eu deixei meio que pegando fogo por cima dele e foi propagando e põe nas outras motos, entendeu? Aí o corrigueiro chegou, as fotos... É, o sinal oscilou, mas insiste com o Tomás aí. Se ajustar o sinal deles, pode colocar no arquivo, Jarão. Que acidente gravíssimo, que acidente gravíssimo, né? E a palavra correta usada ali pelo Tomás, que livramento, né? Quer dizer, o caminhão teve um deslizamento, como alegou o motorista, foi narrado ali, bate no poste, cai com a fiação, acontece aquele acidente com três motos, Quer dizer, ele podia estar falando aqui de uma grande tragédia, né? E no trecho, na variante, né? Na variante ali do 7 de setembro, que vai acessar a rodovia, não é isso, Jarão? Bem na rotatória do Planalto ali. Tenta com ele, por favor, Tomás, sinal, dê uma cortada na hora que você conversava com o moço aí, mas eu tô falando aqui, você usou a palavra correta. Isso aí foi livramento mesmo, amigo. Mico, é aquela questão que você passa todo dia por um caminho e sempre acredita que nada vai dar errado, porque não oferece perigo nenhum uma rotatória como essa, né? Apesar de ter pouca iluminação, que é uma reclamação de todos os moradores aqui da região, que eu sempre venho aqui nesse lado e as pessoas pedem carecidamente, às vezes, questões da estrutura mesmo do local, mas imaginar que um fio, a fiação de um poste, iria cair no momento em que você está passando, indo para casa para poder pegar o almoço e depois retornar para o trabalho. Nós conversamos, então, com o Paulo Cunha, que é um construtor, toca uma obra aqui próximo, a um bairro próximo, e passa aqui quase que todos os dias. Ele é morador lá do bairro Santa Rita e foi realmente um livramento divino, porque uma situação como essa, Nico, a gente sempre acompanha vários e vários dias, que às vezes até queda de calçada, viu? Causa um mal tremendo na pessoa, mas puxar um poste energizado e essa centelha pegar fogo em uma motocicleta e eles conseguirem ainda se livrar desse acidente gravíssimo. Portanto, muita sorte, a mão divina apareceu, né? Nós viemos num final de semana religioso, numa semana religiosa, num mês de 40 dias aí de busca espiritual e agora, graças a Deus, parece que valeu a pena, quem fez aí, quem cumpriu a quarentena, quem cumpriu a quaresma. Ninguém se feriu das motocicletas. Do caminhão já está sendo ouvido, já, pela perícia, né? O caminhão que, segundo informações, deslizou ali naquele barro, puxando até a ação. O motorista está sendo ouvido. Um outro caminhão que parece ser ouvido a Usai, a título do governador Valadares, motorista nesse período, está todo mundo ali, né, sendo ouvido. Então, a situação de momento que é essa, que usa as informações, logo mais, no MG Record com o nosso queridíssimo Saulo Bernardo, Nico. Tem uma hora aí que seu som fugiu demais, tá, meu amigo? Mas eu quero ter uma pergunta pra você aí. É... aí... é... a energia toda desligada, né, Tomás? Licomedes, uma equipe agora terceirizada da Companhia de Energia de Minas Gerais está no local para poder fazer aquela conferência. Por enquanto, a informação é que não está desligada ainda. Por isso, a gente está mantendo uma distância boa sobre a fiação que está caída aqui no local. Portanto, o desligamento total será confirmado daqui a pouquinho ainda. O trânsito está completamente fechado aqui nessa região para a passagem de veículos de todos os portes, Nico. Ah, dado o recado, Tomás, logo mais, então, no MG Record você traz a reportagem completa aí, ouvindo as autoridades, quem estiver por perto aí, e ouvindo também o condutor, na medida do possível, né? Obrigado, Roberto Tomás e Flávio Motto. Passando por lá, né, deram de cara com esse acidente aí, né? Que coisa, né? Então, quem vai passar ali pela Sete de Setembro vem do viaduto Mister Simples ali, vem na região do shopping, sentido Teoflotone. A dica boa é você passar por dentro ali do bairro Altinópolis para sair lá embaixo no Planalto. Não passe pela rotatória não, está tudo fechado. É a informação do Tomás. Logo mais, reportagem completa com o Saulo Bernardo.